Quem sabe amanhã eu possa estar do teu lado e te fazer mulher no toque dos meus beijos Na face tua, na tua pele toda no ar Vou voar o céu inteiro pra te procurar Vou nadar o mar inteiro pra te procurar Vou me entregar inteiro quando te encontrar Vou lançar meu barco ao mar Conta o nome pela vela Leva vento, leva lá Me leva pra junto dela Na pintura do paraíso Só eu e ela nessa tela Quem sabe amanhã eu possa estar do teu lado e te fazer mulher no toque dos seus beijos Na face tua, na tua pele toda no ar Quem sabe amanhã Vou lançar meu barco ao mar Conta o nome pela vela Leva vento, leva, leva lá Me leva pra junto dela Na pintura do paraíso Só eu e ela nessa tela Quem sabe amanhã eu possa estar do teu lado e te fazer mulher no toque dos meus beijos Na face tua, na tua pele toda no ar Quem sabe amanhã Quem sabe amanhã eu possa estar do teu lado e te fazer mulher no toque dos meus beijos Na face tua, na tua pele toda no ar Quem sabe amanhã Quem sabe amanhã É isso aí, valeu Israel e Rodolfo! Valeu Gabriel e Rafael, que moda linda rapaz! E aí E aí E aí E aí